Muito esportivo esse carro, eu adorei, se alguém quiser me dar um de presente aqui eu estou aceitando. E se você achava que tinha visto de tudo sobre esse carro, você está enganado, tem muito mais, tem muita história por trás dele e é claro que o nosso quadro Curiosidades vai trazer tudo isso para a gente. É o que você confere agora. Não é à toa que um dos atuais slogans publicitários que apresenta a linha de carros da BMW diz que Prazer é ter escolha. Liberdade e satisfação são características que acompanham a trajetória dessa renomada marca alemã desde a sua fundação, lá atrás, no longínquo ano de 1913, quando era originalmente uma produtora de motores para aviões. Que diga o seu logotipo, que além de ser representado por um círculo, cujo interior preenchido com as cores azul e branco em referência à bandeira da Baviera, o estado da Alemanha, onde a empresa está sediada, traz também no símbolo a hélice de um avião girando. Mais do que homenagear as suas origens aéreas, representa também a grandiosidade, o voo alto que a BMW alcançou na constelação do universo automobilístico, sempre apresentando veículos em tons de tecnologia e sofisticação. Dando ré e acelerando pelo túnel do tempo, chegamos no ano de 1919, quando o Tratado de Versalhes, o documento de paz assinado pelas potências europeias, encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, proibindo a Alemanha de produzir aviões, obrigou a BMW a fechar as portas da fábrica e a produzir travões para caminhos ferros. Em 1923, encontramos a BMW produzindo seu primeiro motociclo, o R32, uma moto com 500 cilindradas, refrigeração a ar e um motor montado lateralmente no quadro. Dez anos depois, em 1933, é que a BMW começa a produzir os seus próprios carros. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a empresa passa a ser um dos principais fornecedores do exército alemão, recorrendo ao trabalho dos prisioneiros de campos de concentração, voltando a produzir aviões e, é claro, motocicletas. Por volta de 1944, a fábrica de Munique fica praticamente destruída, deixando a BMW proibida de produzir novamente durante três anos. Só voltaria a produzir um motociclo em 1948 e um automóvel em 1952. Em 1955, com a melhoria econômica alemã e o lançamento de carros como o Izetta, o V8 e as Berlindas, a BMW começa a se recuperar, atingindo a estabilidade em 1963. Depois, foi só sucesso. Em 1972, nasce o BMW Série 5. Em 1975, o Série 3. E em 1977, o Série 7. No alvorecer do século XXI, pelos idos do ano 2000, a BMW procede à mudança de linhas das suas séries, uma mudança que transformou-se em um dos marcos da história da empresa. Se existe uma marca de carro que segue nas mais variadas direções, sempre com o mecanismo na medida certa e em manobras e movimentos de luxo e poder, essa é a BMW, sinônimo de evolução e consolidação no mercado automotivo. Esse é o 100% Motor, com o seu quadro Curiosidades, trazendo informações e histórias para você. E depois desse bloco mostrando carros luxuosos e modernos incríveis aí, a gente vai para um intervalo rapidinho e já já a gente está de volta. Não sai daí não, hein? Telhas modernas e sofisticadas, apresentadas na melhor relação custo-benefício. Essa é a Santo André. Na linha de produção, destaque para as telhas de policarbonato e de forro, feitas com alta tecnologia para valorizar o seu espaço, produzir o encaixe perfeito, buscar a excelência com satisfação e confiança. Santo André. Qualidade e pontualidade fazem a diferença. Vamos ver algumas características construtivas dos reguladores de pressão LP. Estas características proporcionam uma maior eficiência no controle da pressão de combustível, maior durabilidade e confiabilidade do componente. O regulador de pressão é um componente crucial no controle da injeção eletrônica. Ele funciona através de uma mola calibrada de acordo com a pressão desejada para o sistema. A bomba envia combustível para o regulador de pressão. Ao atingir a pressão do sistema, a mola no regulador de pressão cede e o excesso de pressão de combustível retorna ao tanque. Este controle deve ser eficiente para que o injetor trabalhe com a pressão controlada e constante e, desta forma, seja injetada a quantidade de combustível correta no motor. E em alguns modelos, existe uma tomada de vácuo conectada através de uma mangueira ao coletor de admissão para que, nas acelerações rápidas, exista uma subida de pressão momentânea, fornecendo uma dose extra de combustível para a rápida subida de giro. Os reguladores LP possuem algumas características construtivas que conferem uma qualidade superior ao produto, maior durabilidade e melhor controle da pressão. O tratamento das superfícies com níquel evita corrosão. Uma placa com furos calibrados montada internamente diminui as vibrações e oscilação sobre o diafragma interno, o que contribui para uma redução da oscilação na pressão, melhorando o seu controle. O inserto interno lapidado na face de contato com a esfera promove uma melhor vedação. A esfera de aço inox com face lapidada proporciona uma vedação muito mais eficiente se comparada a um regulador que utiliza um assentamento cônico. E, além disso, tem um desgaste menor, proporcionando maior durabilidade do regulador. A mola de esfera garante o assentamento correto. O diafragma Inviton com duas membranas garante a vedação. A mola calibrada possui uma superfície de contato plana para melhor assentamento. Estes detalhes construtivos no regulador influenciam diretamente no controle eficiente da pressão, o que reflete diretamente no consumo de combustível e controle de emissões. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Obrigada a você aí que está nos acompanhando. E agora chegou a hora da revisão. É esse nosso quadro que sempre passa dicas de segurança também aí para o seu veículo. E como que está o amortecedor e alinhamento do seu carro? Está tudo em ordem, tudo certinho? Você vai conferir agora a nossa hora da revisão. Vamos lá? Olá pessoal do 100% Motor. Hoje nós estamos aqui na hora da revisão e vamos falar um pouquinho sobre alinhamento de carro com vocês. Bom, o que nós temos para dizer aqui sobre alinhamento de carro? O que seria o alinhamento de um veículo? Quando a gente fala em alinhamento, nós temos aqui a divergência das rodas, medidas de divergência de roda, que seria o ângulo da roda aberto, como mostra aqui até essa figura. Então quando uma roda do carro está um pouco aberta, quer dizer que o veículo está divergente. Também ele pode estar convergente, que seria as rodas fechadas demais. Então no primeiro passo do ajuste de alinhamento, nós vamos estar acertando a divergência e convergência do veículo. Cada modelo tem especificado pela montadora a sua medida correta. Então varia de carro para carro o valor que tem que ser. Isso aí pode ficar entre 0 graus, menos 1, 1 positivo. Aí como a gente falou, vai de carro para carro. Como que a gente vai tirar essas medidas? A gente tem o equipamento específico aqui, que seriam essas garras. Então a gente vai colocar aqui, vai montar essas garras aqui no painel e vai tirar a medida aqui e vai estar mostrando para vocês como é feito isso. Bom, então vamos lá com o primeiro passo do alinhamento. Feito o veículo estando já estável na rampa, instalado com segurança, feito a calibragem dos pneus, nós vamos instalar as garras de leitura. Feito a instalação da garra, nós vamos fazer a centralização dela aqui na roda, para que o eixo central aqui da garra fique mais próximo ao centro da roda do veículo também. Passado esse passo, nós vamos achar aqui, ligar o laser e achar aqui agora a medição, simplesmente o que o espelho está me refletindo aqui. Então aqui nós temos a medida agora da geometria de divergência e convergência do automóvel. Feito a divisão dos lados, nós vamos chegar à medida que está aqui, certo? No caso aqui, esse veículo, no momento ele está mostrando aqui meio grau divergente. Como eu disse, cada veículo tem a sua especificação, a sua referência na tabela. Feito esse passo, feito o ajuste da parte de divergência e convergência das rodas, nós vamos fazer a medição da cambagem do veículo. Para fazer a medição de cambagem, nós vamos ter o auxílio desse painel aqui, é onde ele vai me dar a informação aqui, se eu tenho a cambagem negativa ou positiva. Que isso também, esse valor vai variar de acordo com a montadora e de acordo com o modelo do veículo. Nós vamos achar ali o ponto inicial ali, embaixo do painel, onde o laser está apontando agora. E vamos levantar o laser devagar e acompanhar a medida para onde ele está indo. No caso, esse veículo, ele está me dando a medição de um grau negativo de cambagem. Feita essa medição, nós vamos fazer as conferências necessárias na tabela. Caso esteja fora, fazer a correção necessária. Um outro ponto interessante do alinhamento é o alinhamento do volante. Muitas vezes você já se deparou com essa situação de estar saindo com o carro, ele andando em linha reta e o volante está totalmente para a direita ou totalmente para a esquerda. Como que é feito o ajuste do volante? O ajuste do volante, ele é feito da mesma forma que nós colocamos a garra lá na frente, virado para o painel para fazer a medição do laser, a gente coloca na parte da suspensão traseira, rente ao eixo, uma placa também com uma escala métrica. Nós viramos os lasers para trás e através das medidas que obtemos nesse painel rente ao eixo traseiro, nós tiramos as medidas e fazemos a divisão. E também é feito o acerto através da barra de direção, trazendo assim da medida, fazendo a divisão e deixando de forma igual o volante alinhado ao centro e a medida que vai sair aqui na placa também igualzinha dos dois lados. Aí você vai ter o volante 100% alinhadinho. Um item essencial na questão de alinhamento de um veículo automotor é o seu amortecedor também. Bem, muitas vezes o amortecedor ou a torre dele está descentralizada ou está fora, normalmente a gente fala que ele está torto, então ele interfere muito na questão da cambagem do veículo, fazendo com que a roda fique de forma muito negativa ou positiva. E muitas vezes só na questão do alinhamento nós não conseguimos fazer essa correção, então é necessário muitas vezes até substituir o amortecedor em virtude dessa questão. Para ressaltar a importância do alinhamento de um veículo, nós temos aqui dois exemplos de pneus de um veículo que estava alinhado corretamente e um outro que não estava alinhado. Nesse caso, nós temos um carro que estava bem alinhado, ele teve o desgaste do pneu, está vendo que ele chegou a atingir aqui o limite máximo que um pneu pode estar rodando, são esses sucos aqui para indicar que o pneu chegou ao seu limite de vida útil, mas ele teve um desgaste uniforme, você vê que todos os lados do pneu estão iguais, ele teve um desgaste na banda inteira do pneu, assim podemos dizer. Agora esse outro pneu aqui, nós já temos um desgaste excessivo nessa parte do pneu, ou seja, ela podia estar na parte interna ou externa, não sei precisamente dizer, mas você pode ver que ele chegou aqui a ficar careco o pneu e aqui ainda tem borracha para gastar. Esse aqui é um caso específico de um carro que estava muito fora o alinhamento, principalmente a questão de cambagem. É isso aí pessoal, com isso terminamos mais uma hora da revisão aqui no 100% Motor com o pessoal da Auto Estile. Esperamos vocês no próximo domingo. Obrigado. E aí, ficou por dentro de tudo aí na nossa hora da revisão? Olha, sempre que você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais uma informação, entra lá no site, eu vou passar para você, ó, procuroficina.com.br. procuroficina.com.br. Você entrando lá tem fóruns de discussões sobre temas, você pode enviar sua dúvida, eles respondem para você e também, é claro, você encontra sempre um mecânico para tirar alguma dúvida ou também fazer algum atendimento. Olha, lá tem mapas de localização e todos os contatos para você, sempre que precisar de um mecânico, encontrar o melhor. Um abraço para você, Wagner. E o 100% Motor vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, das nossas matérias, sobre os nossos carros novos aí, mostrando para você. E é claro, você também que gosta de carros antigos, não fique chateado com a gente, hein? Esse programa a gente não mostrou nenhum, mas é claro que nos nossos próximos programas a gente vai mostrar aí também os carros que marcaram época. Porque a proposta do nosso programa é realmente mesclar um pouco da novidade com o antigo, fazer esse tudo junto e misturado aí. Uma boa semana para você e eu espero você no domingo que vem, hein?